Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal TCHENERD, seja bem vindo a mais um unboxing aqui no canal então já chega deixando seu likezaço aí para fortalecer, se você gostou do meu trabalho se inscreva ativando o sininho das notificações e também passando nos parceiros do canal vamos para mais um vídeo de unboxing que é sempre bacana de se fazer né a minha voz está um pouco diferente porque eu tomei um gripado, clima aí sai do frio, vai para o calor volta para o frio de novo né, aí ataca a gripe então vamos lá para o unboxing, comprei esse jogo aqui no Mercado Livre né vamos ver aqui, não dá para ver, mas vamos ver se eles mandaram um cartãozinho né da loja, certo, vamos ver por onde que eu abro por aqui o unboxing é bacana de se fazer só que depois tem que pagar a fatura né mas eu peguei, eu peguei esse jogo bem baratinho aí, peguei ele, peguei parcelado né então vai sair 11 reais por mês nesse jogo, vai ser bem baratinho é assim que eu compro a maioria dos meus jogos né, tudo parcelado aí sai bem baratinho, não pesa tanto vamos já abrir, vamos tirar aqui vamos ver se tem mais alguma coisa não, tem mais nada aqui dentro beleza, está aqui o bichinho na época eu joguei a demo desse game aqui e gostei bastante nossa cara, que legal e fui deixando né ao invés de comprar o jogo, fui deixando ah, está aqui o cartãozinho e gostei do jogo assim né, através da demo, então resolvi comprar ele então está aqui ó, é GMR Store aqui ó, cartãozinho da loja deles né, que eu comprei games retro, acessórios, colecionáveis, camisas e muito mais acesse nossa loja GMR Store GMR Store bacana, ó, aqui tem o QR Code para quem quiser acessar direto só pegar o celular e escanear certo, mais uma vez GMR Store então para quem quiser, está aqui, beleza então esse é o jogo cara, veio com uma capa holográfica cara, muito bacana, olha só, vocês vão conseguir ver aqui, olha que legal o detalhe da luva né, não é uma capa, é uma luva fica meio em 3D né, é uma luva holográfica Vanquish do Playstation 3 cara, é um jogo bem legal, um jogo de tiro frenético, bem rápido né, gostei pra caramba quando eu joguei a demo dele e aí eu fui deixando, fui deixando e só hoje que eu fui adquirir esse game aqui Playstation 3 né, parte de trás e mais uma vez aí, a luva holográfica cara, dá um efeito 3D bem bacana né, bem legal olha só, top né, legal, então vamos tirar aqui de dentro da luvinha bacana essa luva holográfica aqui cara, achei legal aqui está o jogo então ó, o Vanquish Playstation 3 esse jogo se eu não me engano, ah, esse jogo que é do mesmo, é do diretor Shinji Mikami que é o criador aí da franquia Resident Evil né, Shinji Mikami cara, bacana parte de trás, é pra vocês vamos abrir aqui então o jogo, cara a caixinha está bem novinha, bem novinha aí, bem cuidada aqui a parte de dentro, ah, olha só o que que é uma mídia física bacana né, o jogo, manual atrás aqui tem a contracapa né, depois a gente vai dar uma olhadinha, bacana demais então vamos dar uma olhada no disco, o disco está 100%, sem nenhum risco, não sei se vocês vão conseguir ver é meu celular lá, que é o celular, olha o coringão, é disco é, eu vou deixar aqui vamos ver o seu Manoel, seu Manoel então ó, caixa da frente, baioneta aqui na contracapa né baioneta é muito bom cara, muito legal, manualzinho, só não é colorido né, mas tem tudo aqui ó, o manual, vou achar algumas folhas aqui, aqui mostrando os personagens né, coisa que falta hoje em dia é a tal do manual né cara, só tem até um, um corpão aqui ó, olha só faz falta cara, vem só o disco hoje em dia né, e vai ser mais triste ainda quando tiver só a mídia digital aí vai ser uma tristeza cara, que eu não acho muita graça desse jogo digital né, tem gente que prefere eu prefiro a mídia física, a melhor coisa que tem, vamos ver o que mais que tem, é isso aí, e vamos dar uma olhadinha aqui na contracapa então ó, a parte de dentro aqui eu vou tirar a capa para a gente dar uma olhada né, olha só que legal, olha que bacana cara, o personagem que a gente controla no jogo né, show de bola contra a capa aqui ó, aqui a capa e a parte de trás, e aqui a contracapa do jogo, legal né, show de bola vou montar aqui de novo, achei bem cuidado o jogo cara, tá bem novinho, bem novinho, esse jogo aqui eu não lembro de que ano que ele é é, eu vou ver se fala aqui na caixinha do jogo né, ele é de 2010 cara, o Vanquish de 2010 vou olhar aqui o disco, o seu manuel, é, fica assim a parte de dentro, bacana cara, adoro mídia física sempre comprei meus jogos em mídia física né, mais uma vez aí para vocês verem a parte da frente e a parte de trás né, beleza essa luva aqui é muito legal cara, luva holográfica né, olha só dá um efeito 3D legal seria assim né, fica assim, olha só que bacana legal né, o efeito que dá então eu tenho aí para vocês, Vanquish de Playstation 3 né, eu vou testar ele, meu Playstation 3 já tá ligado aqui ó, o meu Play 3 tá ali ó, de pé, que é o Slim vou testar ele, vou testar ele, o vídeo vai ficar um pouco comprido, mas não quer dizer, tanto aqui ó, comprei com a GMR Store do Mercado Livre, parque de trás, para quem quiser o contato aqui, tem o QR Code deles também vamos testar então, vamos testar o bichinho, para ver, vamos testar, eu vou, tá rodando aqui do fundo né, o Kekon Classic Collection Vol. 2 no Playstation 2, aqui ó, o que é o Playstation 2 muito bacana essa coleção, tem bastante jogos retro incríveis né, eu vou trazer o toalimento do canal eu vou pegar o controle do Playstation 3 e vamos testar então beleza, tá ligado o controle vamos tirar o joguinho aqui cara, esse jogo é muito legal muito legal, eu não sei porque que a gente gosta de um jogo assim né, e vai deixando para comprar mais para frente, mais para frente e o tempo vai passando né, e a gente acaba não comprando mas agora finalmente, e depois de anos, depois de muito tempo vamos aí então, para o Vanquish, vamos testar ele, vou ter que colocar lá no Playstation 3 beleza, vamos testar aqui o bichinho já tá aqui olha só que bacana vamos lá vamos testar o volume eu tenho muito jogo para trazer para vocês aí de Playstation 3 e Playstation 2, tenho muita coisa para trazer ah, uma testadinha aqui para ver como que tá o jogo, certo? beleza da SEGA, né, foi publicado aí pela SEGA e desenvolvido aí pela Platinum Games Platinum Games é é perita em fazer jogos hack and slash, né estilo baioneta, né Vanquish show de bola, show de bola show de bola assim e deixar em inglês mesmo, né tudo em inglês beleza vamos direto para o game já normal Vanquish é isso aí, Vanquish o jogo, o jogo o vídeo do unboxing vai ficar meio longo porque eu já vou testar junto, né eu poderia repartir, né dividir em duas partes esse vídeo do unboxing, mas fazer inteiro só em uma também a grande, né, a armadura do nosso mais ele volta O jogo é em terceira pessoa, não é só essa marca que tem que ir. Calibra a visão. Os comandos, né? Eu não vou dar muita olhada aqui, senão o vídeo fica muito comprido, né? Já tá logo. Mas nós temos muito para passar. Vou passar o controle completo para você agora. A câmera não vai sair do controle, ó. Muito bem. Eu acho que isso é suficiente para o teste de hoje. Bom trabalho, Sam. Pegando aqui o controle original do Play 3, né? Helena, eu vou dar algumas olhadas. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais esse unboxing aqui no canal. Deixa eu ver o que eu deixei, cara. Aqui mais uma vez o cartãozinho. Onde eu comprei o jogo, né? GMR Store. Aqui o contato deles. Beleza. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Deixe o seu apoio e o seu comentário também. Quando estou ali vibrando. Então, até os próximos vídeos aqui do canal. Fui!